Pois o Jornal da Pampa começa atualizando informações sobre os policiais civis de Embé que realizaram uma ação em alto mar. Essa operação foi para prender em flagrante um suspeito de homicídio. O suspeito e a vítima eram colegas de trabalho em uma embarcação. O trabalho da polícia civil contou com a atuação da marinha e de um barco de apoio da Transpetro. Se o crime for qualificado por motivo fútil, como prevê a polícia, a pena do acusado pode resultar em 30 anos de prisão. Apuramos ali preliminarmente os dois, o Algoz e a vítima, trabalham juntos há cerca de um ano. E teria havido uma discussão em razão da lavagem do conversa. Então essa discussão acabou em agressão e um deles, unido com uma faca, investiu contra a vítima, esfaqueando pelo menos de quatro a cinco golpes, que culminou com a sua morte. A apuração preliminar da polícia é de que o suspeito teria cometido homicídio com golpes de faca contra o colega de trabalho. Depois ele teria tentado jogar o corpo da vítima no mar, mas foi impedido pelos demais tripulantes. Além do crime, o comandante do barco catarinense não tinha habilitação. O suspeito já está preso na penitenciária modulada de Osório. Legenda Adriana Zanotto